Oi gente, eu sou Jorge Vecilo, espero vocês para a gente comemorar o dia do vira-lata numa live muito especial em prol dos animais. Vai ser no dia 28 de julho, às 20 horas, no YouTube do canal de estimação. A sua presença é muito importante. Essa live está sendo organizada pelo Beco da Esperança e as ONGs convidadas Garra Animal, Amparo Animal e o Rancho dos Gnomos. Vem com a gente nessa corrente de amor. Amparo Animal